Salve, salve galerinha do Blocks Fruits, Fruits and Dibrocks, Dibrocks and Rocks, mano, deixa eu tirar essa música aqui, pelo amor de Deus, e mano, hoje começando daquele pique, mais um videozão pra vocês, top demais de Blocks Fruits, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreve, likezão, fortalece a firma, mano, tá muito da hora essa nossa série, onde tem a mini saga, então tipo assim, dentro da nossa série, zerando o Blocks Fruits, a gente tá na minissérie em busca da fruta perfeita, no último episódio eu comi a Meramera no Mi, que no caso é a fruta da Xan, nossa, eu não tô com o Shift Lock, joguei o poder lá nos Bakuri, mano, eu andei um pano um pouco, se vocês forem ver, eu upei um pouco da minha Black Leg, já desabitei o Diabo ali, mano, que deixa a minha perna pegando fogo, mas mano, meus ataques ainda não tão dando tanto dano assim, né, mas, deu uma aumentada, e tá, ó, toda vez que eu dou o terceiro chute, tá dando 231 de dano, então tipo assim, tá com dano bacana e tals, bom, a nossa fruta, eu também coloquei um pouco de, de, é, de, de pontos nela, então mano, primeiro ataque arranca metade da vida, o feixe de luz que vocês falaram que não podia virar pro chão, joga o cara lá longe, a coluna de fogo finaliza praticamente, fica, mano, ele fica com um de vida, a gente só vem aqui, se a gente quiser um chutinho na cabeça, já era, mas meu amigo, o negócio é o seguinte, parceiro, vamos dar o papo, vamos falar ali da verdade, eu chamei um amigo meu aqui pro servidor e falei, mano, entra aí que o pai vai, vai, vai dar um jeito daquele jeito, daquele pique, e mano, vamos embora que pelo que ele me disse, ele está na vila do bug, na vila não, na ilha do bug, que é a ilha do, do palhaçones lá, então, vamos embora, vou pra lá diretão, e cara, eu juntei, consegui juntar uma grana pra caramba, então agora a gente consegue ir lá comprar o haki do observador, eu acho que é o haki do observador, que a gente matou o chanx, enfim, eu preciso ir lá comprar ele, que já faz uma cota que eu estou pra comprar ele, então eu vou lá comprar ele, só que mano, eu estou querendo fazer uma surpresa pra esse meu amigo, eu só vou encontrar ele ali, que ele está na ilha do bug, eu preciso lembrar aonde ela fica exatamente, não ser essa, mas a gente vai na caça, hum, será que é essa aqui, essa daqui é do meio, aquela ali é da marinha, mano, a meira meira poderia ser um pouquinho mais rápido, né, agora eu estou tentando lembrar onde que é a ilha, que legal, eu acho que eu achei, ou aqui é a ilha do início, se não for, eu acho que ela está por aqui, rapaziada, aqui é a ilha do início, ah não, é aqui, mano, a ilha do início é aquela outra lá, a chama bendita, a bem feita, vamos ver se a gente encontra o meliante, e aí rapaz, e aí meu querido, como é que você está, Joãozinho está sumido, deixa eu te dar um abraço caloroso, não, nossa, que pilão, o cara fica esse tempo todo longe de mim, já chega me matando, eu estou no 73, 73, você sabia que eu aprendi poderes novos, você me abandonou, ó, que isso doido, oxi, eu estou quase com o haki completo, mano, ah, sabia que eu aprendi poder novo, João, você aprendeu poder novo, qual, ó, se eu te, é que eu não consigo, não, 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 não dá dano não, pelo amor de Deus, eu vou te amar para ser meu aliadinho, para você ficar juntinho comigo, ah, gostei, gostei, mano, é o Joãozinho, eu fiquei um tempo fora, eu fiquei meio fraco, né, comparado com você, é, eu estou percebendo, pô, não tem nada, tu no level 73 aqui, meu, minha maestria está no 65, estou, estou ferradinho, olha isso aqui que da hora, ó, ó, se liga, só, ó, nossa senhora, nossa, o negócio parece o sol, doido, olha esse aqui, aí tem esse, ô, desumildade isso daí, hein, que isso, está me humilhando aqui, pô, e daí, por último, tem esse aqui, ó, nossa senhora, o negócio parece o sol, ô, o Joãozinho, gostei dessa, dessa frutinha aí, hein, e ainda, se a gente contar, mano, a gente, eu ainda tenho aqui, ó, o Black Lag, ó, eu consigo chutar, consigo deixar meu pé pegando fogo, ó, está vendo, não carrego ainda, tem o Break Dance, tem esse daqui, ó, olha aí, ó, que zica, toma, e eu tenho os bicudão aqui, ó, está dando quanto de dano? cara, na fruta, esse meu ataque aqui, por exemplo, ele, tipo assim, deve dar uns mil de vida, mil? é, essa batidinha que eu dou com o pé, dá uns duzentos e pouco, nossa senhorinha, eu estou dando um pouquinho de dano, estou dando, acho que uns cento e pouco, isso de dano, mas e aí, deixa eu te fazer uma pergunta, que fruta que você está? eu estou com a do gelo até hoje, eu não mudei, eu não ganhei, na verdade, nenhuma outra, não, ah, então hoje é seu dia de sorte ou de azar, hein, vem comigo, o que você quer dizer com isso? ó, é que, tipo assim, tu não consegue fazer isso aqui que eu faço, né, ih, pera, o que? tu não consegue fazer isso aqui, ó, né, ó, não, eu não consigo não, bom, mas montei no bar, quem que papai vai te levar para comprar um presente? ai, obrigado, Joãozinho, só não sei se vai vir embora, mas para aceitar meu presente, você tem que, você ou vai fazer, ou você vai se dar bem, ou você vai se dar mal, você tem que aceitar um termo antes, que termo? que você vai comer a fruta que eu te dar, não, ô, o que? ah, mas se eu perder a minha do gelinho? ah, aí você procura outra, mas tipo assim, pode ser que venha fruta boa, pode ser que venha fruta ruim, mas tem como ver a fruta que tem antes? não, vai ser, eu vou sortear, você que decide, ah, pode ser, pode ser então, eu acho que é um risco que vale a pena, porque eu já estou cansado dessa fruta do gelo, por mais que ela seja boa, mas eu estou cansadinho dela, você já pegou o negócio de ficar pulando assim, ó, várias vezes? deixa eu ver, não, como é que é? vem cá logo ah, eu estou chegando aqui, não, eu não peguei esse negócio aqui até agora não então, então vamos embora vamos embora, que agora eu vou pegar minha frutinha eu vou comprar e eu quero ver que fruta vai vir, mano ô, na moral, se vinha a da Light ou a do Dragão, eu te dou um beijinho, eu dou um beijinho, hein, João? mano, eu não acredito, velho o que? ai, eu acho que veio a Light para você que? comeu? mas que come? rapaziada, você bate, mano, que mentira, velho ô, tipo assim, eu poderia comer, mas eu falei que eu ia dar para ele, então usa aí, usa aí a habilidade para eu ver nossa, senhor Joãozinho, dá um beijinho, dá um beijinho aqui, Joãozinho nossa, mano, eu vou te matar, velho um beijinhozinho, um beijinhozinho, por favor que porcaria, mano ai, eu não consigo ficar na água agora, que eu tomo dano ah, mano, que azar, velho azar o que é isso, João? deu sorte, pô ai, eu te dou um negócio aí, nossa, mano eu era a que eu mais queria ô, João, deixa eu te contar a história eu vou até pesquisar, fruta leve blocks fruit como assim? vou ver se é ela mesmo não, mas é ela, é ela mesmo, a Light? é porque que aconteceu, João? pera aí o que? ah, é, Light? ah, nossa, mano, que porcaria, velho ô, João, é porque que aconteceu? eu tinha ganhado a Light, entendeu? ai, o que a mula fez? eu não sabia que era a Light ai, eu perguntei, entendeu? eu perguntei pra alguns amigos meus perguntei, inclusive, pra você também ai, o que aconteceu? eu não sabia que se morresse perdia a fruta, entendeu? porque tava no meu inventário aqui ai, o que aconteceu? eu tava na minha ilha lá de boa e spawnou um chefão ai, eu acabei morrendo e perdi a Light ai mas agora tem Lightzinho o João, você não tá feliz não, pô? ah, não, mano porque é a minha saga procurando a Light e ai eu vou lá vou te dar um negócio e tu pega, mano ah, acontece, pô ah, eu tô feliz, mas, mano nossa, eu queria João, eu tô dando 129 de dano no level 1 eu não peguei nada ainda quanto que você deu um pouco de fruta? quanto que tá a sua fruta? a minha fruta? nossa, eu morri, velho a minha fruta tá 150 não, mas, tipo, a minha maestria ainda tá level muito baixo e eu tô dando cento e pouco de dano já não, mas o que faz dar dano é você upar a fruta é? é, a minha fruta tá 600 pra você ter noção ah, eu pensei que a maestria influenciava em alguma coisa não, mas a maestria influencia a maestria faz você liberar os poderes da sua fruta não, tipo, eu sei que a gente consegue liberar o poder mas eu pensei que aumentava um dano, alguma coisa assim não sabia que... não, não, não mas ainda tem muita coisa pra você explorar tu ainda não fez nada nada, nada, nada é mas, ô, Joãozinho a Light, ela é mais forte que a sua? cara, é a Light é a segunda melhor Loguia do jogo a melhor é a do Dragão lá não, a do Dragão se eu não me engano ela é Paramessia como assim? olha, cada fruta ela tem um jeito tem Paramessia tem Loguia Loguia é essas que faz a gente não ser atacado entendeu? ah, entendi entendi, entendi saquei, saquei ô, Joãozinho mas obrigado pelo presente gostei demais tá doido? era a frutinha que eu queria, pô ah, mano fico feliz ai, você você tá triste, João ah, um pouco mas quanto que é pra sortear? ou depende do level? eu paguei 60 e pouco mas depende do level ah, então porque agora eu tô bonquinho sem dinheiro mas quando eu conseguir dinheiro eu sorti pra você vai que vem a light ah, fica tranquilo, mano ah, mas vai que vem a light também ai eu te dou de presente, pô não, mas pode ficar tranquilo por quê? nossa, eu matei o cara e morri na hora, véi ó, pra mim é 35 mil pra, pra 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 rodar a fruta é um pouquinho caro mas comparado com o seu é meio barotinho 35 mil? é, o meu é 35 o seu tá quanto? o meu é 60 em alguma coisa é que depende do level quanto mais alto o seu level mais caro fica é que também conforme tu vai subindo de level você vai ganhando mais mais money também sim, pio que é verdade pio, que é verdade pio, eu tô upando minha maestria muito aqui tá doido? tá upando bastante, sonho? pio, eu tô matando esses gorilhinhos aqui e só de matar eles eu já tô ganhando bastante mas, mas eu acho que ah, tá ele é level 90 90 você vai pra, pra ilha do gelo sério? eu tô no 70 é, falta um, falta um pouquinho falta um pouquinho é que você tem que pegar as missões você tá pegando as missões? tô, tô pegando a missãozinha esse dia eu eu usei o código também que duplico XP e ó essa fruta aqui que o maluco usou é do controle nossa senhora que fruta doida é essa? é a fruta do controle que o maluco tem ó, ele vai controlar o que? a televisão ele vai controlar a televisão ui ô, Joãozinho oi pode me ajudar aqui? o cara tentou me atacar eu vou atacar ele também eu vou arregaçar o cara quis me atacar eu ataquei também o outro amigo dele acabou de pegar a light vai comer sério? aham, aqui ó ele tá fugindo, ó tá com medo ô, João será que é só nessa ilha que a gente consegue sortear a light? quer dizer, sortear? então, aqui a gente sorteia é, tipo, compra uma fruta aleatória e tem como a gente comprar frutas que vêm na loja entendeu? ah, fruta que vem na loja é só no menu principal lá no caso lá só no meio, né? é, tem tem algumas lojas que tem algumas coisas aí mas é basicamente lá ah, entendeu entendeu da hora então mas cadê tu? você é? eu tô aqui no onde compro aqui, pô o negócio aqui, ó os caras não estão aí ah, você tá aí embaixo tô aqui embaixo tá escondido, pô senão esses caras aqui vão matar eles estavam tentando te matar? não ai nossa, eu vou apresentar pra esse cara a luz suprema tome a luz suprema eu acabei de matar ele então você não vai conseguir dar dano nele jogador morreu recentemente você não pode atacar ataque a ele não pode atacar ele ainda é que eu acabei de matar ele ô, João essa essa loguia desse cara aqui faz o que? na verdade ela não é loguia é o que? é fruta? a dele é para a messia ah, para a messia mas faz o que? tem três tipos de fruta tem zoã tem loguia e tem para a messia aham agora o que cada uma faz assim, eu já vou ficar te defendendo o que cada uma faz é meio complicado eles já vão tirar um pvpzinho tá afim? tá afim, João? tipo assim eu sei que a loguia ela meio que te deixa é... aqui no jogo ela deixa como que você não fosse tocado deixa eu ver loguia ó, a loguia você consegue controlar e manusear um elemento da natureza então tipo assim quando você tem uma uma loguia você consegue controlar ou força ou um elemento da natureza a para messia você consegue modificar a sua estrutura corporal e a zoã é o tipo de fruta que permite ao usuário se formar numa espécie híbrida entre as espécies é... então tipo assim pode se transformar num dragão numa fênix a hora então, hein? os caras estão te atacando aqui? estão me atacando vamos morrer papai, me salve salve, Deus ô, moço sem graça o cara só deu uma pauladinha e sabe o que é o pior? que eu nem forte eu tô, véi sério, não? aham tipo assim pra você ter noção eu tô na metade de força desse mundo porque tem outro mundo e pra ir pro outro mundo eu preciso de level 700 não era 600 pelo que eu tinha visto? ou é 600 ou é 700 ah, entendeu tipo, você não tá nem na metade? não mano, olha que da hora isso daqui, ó parece que eu vou soltar uma jinkidama, ó deixa eu ver aqui em cima eu tô voando, ó cadê? ah, eu tô nossa senhora toma mano qual que é o nome da fruta que você tá? essa daqui é a flame é a meramera no mi é a a a fruta do ace ô, essa meramera no mi ela é nervosa, hein ela tem umas animações doidas gostei dela o cara tá jogando no meu barco esse besta eu vou morrer na água ai, eu vou morrer na água uh, uh cheguei tome monta no barco vambora vamo simbora tô aqui eu vou levar ele pra outro lugar se ele cai na água aqui agora ele morre ele tá tentando pegar o barco mano, eu só tô indo só bora, fi só bora ô, ô, João e aquela aquela ilha aquela mais OP você já tá conseguindo tancar ela ou não? não ih, ficou pra trás ei, mula ô, ô vem aqui vai morrer ó, a ilha a ilha que mano tu iria é essa daqui, ó deixa eu ver deixa eu ver morri 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 ai eu não tô conseguindo pular por que que o nosso barco quebrou? não sei, hein eu não tô conseguindo pular morri nossa, mano eu acho que por causa do dano o barco quebrou, tio existe isso? existe nem quando o cara destruiu o nosso próprio barco pilantra ah, deve ter sido isso, então sai em qual ilha agora? em qual ilha eu tô? eu tô na do gelo a do gelo é level 90, entendeu? tipo assim eu não sei se tu já tanca na verdade tu não tanca tu não tanca, né? but é, porque é eu acho que também eu não tanca não eu tô 73 eu tô indo aí pra do gelo, então Joãozinho eu peguei um barco que tava aqui na ilha que eu tava aqui é porque, tipo a ilha dos piratas eu já tô querendo ou não tancando ela de boa, entendeu? aí, tipo eu queria ir pra uma próxima a próxima é a do é a do gelo não sei se eu tanco muito bem a do gelo mano, o cara tá aqui tentando matar o bicho, velho sério? aham aí, tipo eu não sei se eu tanco muito bem a do gelo ele tá aqui tentando me irritar ah, tô chegando aí tô chegando aí com a minha nova light mas você já tá conseguindo voar? não, tem como voar com a light? uai, tem vê se tem uma habilidade no F com ela no F, calma aí deixa eu pegar ela aqui no F tem é level 10 não é? aham você conseguiu? já tá conseguindo usar ela? consegui, aham aí, eu só vou vir voando o problema é que voa pouco não dá pra voar muito não, é só você ficar segurando, né o Anta? mas não dá tem um limite ele, tipo, meio que carrega não dá pra ficar não, mas o a próxima vez aperta F segura ah, moleque doido vem agora você não precisa de barco você pode se locomover usando sua fruta a light era a fruta que eu queria, mano ah, eu vou morrer eu vou morrer na água nossa, eu caio na água sem querer, querendo querendinho segura voa voa não, não mas também dá pra voar toda hora, né aí você não souber pilotar já é um problema de percurso aí, hein então, né acabou acontecendo esse problema não, então é porque o problema da light é você coloca ela num ponto reto e só vai ela não vira lógico que vira é com shift e locker mano, ela deve ser do mesmo jeito que eu uso pra voar aqui vou ver se o maluco vai continuar me seguindo não eu tô conseguindo virar com ela ô, louco, mano o quê? ou será que a light é assim? bom, tu fica eu não sei mas, mano eu espero de coração que você tenha gostado do meu presente, tá ele foi de livre e espontânea vontade foi de coração aberto e de coração espero que você goste espero que você aproveite espero que você curte pois ela é linda aos olhos do pai ela é linda do jeitinho dela e, mano, eu queria pra caramba ô, mas eu tô sortudo pra dar as coisas pros outros sabe por quê? porque é pra Laura eu dei a melhor logia do jogo qual que é? é a do é tipo a do choque, trovão alguma coisa assim ô, ô, Joãozinho mas eu gostei bastante do presente eu gostei, mano era a fruta que eu queria tem que gostar, né tem que gostar com um presente desse bom, mas tu fica vou me despedindo de você por aqui mano, rapaziada ai, o cara tá me atacando aqui, ó pera aí que eu vou matar um besta tacar porrada num besta, fi matei tadinho tava tentando me derrotar conseguiu, foi a nada vou matar mais outro que tá aqui só porque ih, esse aqui não vai coitado vai, tá todo mundo me atacando mas, rapaziada e é isso espero de coração que tenham gostado do vídeo se gostou likezão tamo juntão é nóis valeu tchau fua e aí Transcrição e Legendas por Query